Oi, crianças! Tudo bem? Hoje a Tia Miriam vai brincar com vocês, sabe de quê? De cheio e vazio. Olha a ceixa que a Tia Miriam trouxe. Meu Deus, quanta coisa! Ela está cheia! Agora ela vai ficar vazia. A Tia Miriam vai colocar aqui do lado dela. A ceixa da Tia Miriam está ficando vazia. Tia Miriam, olha quantos brinquedos. Ficou vazia a ceixa da Tia Miriam. Agora ela vai ficar cheia de novo. A Tia Miriam vai ter que tocar uma música. Quem ajuda, quem ajuda, aguarda, aguarda, todos os brinquedos, todos os brinquedos. Quem ajuda, aguarda, quem ajuda, quem ajuda, a ceixa da Tia Miriam ficou cheia. Estamos brincando de quê? De cheio e vazio. Agora ela ficou cheia. Vai ficar vazia, hein? Olha, vai ficar vazia de novo. Olha quanta coisa a Tia Miriam trouxe. Agora a ceixa da Tia Miriam está vazia. Tchau, meu lindo! Eu quero ver todo mundo, hein? Fazendo com o papai e com a mamãe. Guardando o brinquedo no cesto. Depois tira pra brincar. Depois guarda de novo, tá legal? O cesto vai ficar vazio. Depois o cesto vai ficar cheio. Tchau! Tchau! Tchau!